Música Está em análise na Assembleia Legislativa uma proposta que prevê mais um profissional técnico na rede escolar de ensino do Estado. O projeto cria o cargo de bibliotecário escolar. O relator do texto, o deputado Maurício Scudillac, apresentou o parecer sobre a matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Scudillac disse aos parlamentares que a matéria foi arquivada na legislatura anterior, porque as diligências feitas a Casa Civil, Secretarias de Administração, Educação e Fazenda e Procuradoria Geral do Estado foram contrárias à criação do cargo. O relator ainda informou que a atribuição de criar cargos é privativa do Governo do Estado e apresentou o voto pela rejeição. No projeto de lei complementar em análise, vês que o objetivo do legislador é de criar um cargo no quadro de pessoal do Magistério Público catarinense, cargo esse de bibliotecário. Sob a ótica do controle de constitucionalidade preventiva, é claro o vício de iniciativa, pois a competência para a criação de cargos na administração direta é privativa do Governador do Estado, conforme o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Estadual. O projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati não chegou a ser votado, porque o parlamentar Fabiano Dalluz pediu vista para analisar a matéria por mais tempo. Na justificativa de Carminati para a elaboração da proposta, a criação do cargo de bibliotecário escolar resolve a questão da falta desses profissionais nas escolas. Esse problema faz com que professores sejam desviados da função no trabalho. O texto voltará a ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, ainda será analisado nas Comissões de Finanças e Educação.